No caso do veado, tem que etiquetar antes de transportar. Se forem multados, vamos ter que confiscar o veado. Esperem um pouco, tá? Esses dois caçaram veados, tiraram da mata e iam marcá-los quando chegassem na picape. Mas, segundo o regulamento, você tem que etiquetar o veado antes que ele seja transportado. E aí você tem 72 horas para validar a etiqueta. Isso é para assegurar que não sejam caçados mais veados que o permitido. Quando alguém não etiqueta o animal, há uma grande possibilidade que a etiqueta seja usada para matar outro. Eu estou vendo o seu registro de caça, você não escreveu nada nele. Eu não sabia disso. Tá. E você não etiquetou esse aqui ainda? Isso. Aqui você tem que colocar a mesma informação que está na etiqueta. Tá bom. Eu vou levar vocês até ali. Vou falar com ele só um minuto, tá bom? Ô, caçador! Fala pra mim. Quantos veados matou nessa temporada? Esse é meu segundo. O seu segundo. Você etiquetou o primeiro? Sim, senhora. E já validou o veado? Já, sim. Tá bom. O problema aqui é que você não está colocando as etiquetas. Você disse que matou o veado, mas não pôs no registro. Geralmente eu caço patos, não costumo caçar veados. Eu compro a etiqueta e se eu mato algum no ano, eu uso essa etiqueta aí, mas eu não sei nada sobre isso. Tá bom. Ambos já caçaram veados nessa temporada. Eles validaram, mas não sabiam o que deviam colocar no registro. Então eles precisavam tomar consciência sobre isso. Parece que vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês validaram os veados anteriores. Pode crer. Tá. Então eu vou dar o benefício da dúvida hoje e ajudar vocês. Tá, eu agradeço. Tá bom? Nessa situação, não é porque você pode que deve fazer alguma coisa. Não é porque eu posso intimar pela infração e confiscar o veado que eu devo fazer isso. Eu acho que eles aprenderam a lição e não vão cometer esse erro outra vez. Hoje eu vou até Camp Butterguard, uma área de gestão de vida selvagem. Camp Butterguard fica colada numa base de guarda nacional. Então tem algumas partes que são restritas. Todos os portões que os caçadores não podem acessar ficam fechados. Mas eu fui informada que tem gente caçando em áreas restritas. A maioria das pessoas estaciona perto do lugar onde vai caçar e anda até lá. Pelo local onde esses veículos estão parados, essas pessoas estão caçando em área restrita. Vamos ver o que temos. Eu tô vendo um cara saindo. Ele vai sair, tá colocando o colete laranja. Parece que ele tá indo caçar. Tô curiosa pra saber pra onde ele vai. Tá vendo o portão amarelo? Tudo depois dele é área restrita. E aí, legal. Onde é o seu posto? Lá atrás. No meio do mato? Isso. Você deixou na árvore? Isso mesmo. Tá. Posso subir a sua arma? Claro, pode. Eu só fui rapidinho em casa, comi e voltei. Tá. Tava caçando de manhã e tava aqui? Tava. Bom, essa é uma área restrita. Jura? É. Tá vendo que tem uma cerca? Por onde você passou? É, mas aquele cara passou aí também, não? Aquele cara tá errado também. Todo mundo sempre passa. Se você olhar no mapa, vai ver que toda essa região é uma área restrita. Eu não sabia. Vamos até o seu posto pra dar uma olhada nele. Você sabe sobre Camp Beauregard? Sei. Eu caçei aqui a minha vida inteira. Achei que podia. Por toda essa região? Isso mesmo. Essas áreas são restritas pra caça. Não deveria deixar isso na árvore dessa maneira. É, eu sei. Eu só fui rapidinho em casa pra comer. Tá bom. Vamos recolher suas coisas e você vai sair da área restrita, tá? Tá bom. A pessoa da outra caminhonete que tá estacionada ali deve tá aqui. Vamos ver se eu consigo encontrar. Oi? Tudo bem? Estava caçando onde? Descendo aqui. Tá. Indo à direita. Eu tô no meio desse matagal. Aham. Bom, infelizmente, essa é uma área restrita. Você não pode caçar nessa região. Não posso caçar no matagal? Não, senhor. Pode desligar o motor da picape? Ah, claro. Espera um pouco. Eu já falo com você em um minuto. Ok. Tá com a habilitação aí? Tô, sim. Recebemos reclamações de pessoas caçando em áreas restritas. E com base no mapa, esses dois sujeitos acessaram áreas restritas e vão receber intimações. Esse é o protocolo. Ok, eu tô só confirmando a região do mapa, mas essa área aqui é toda restrita. Além disso, você não pode atravessar os portões assim. Eles cresceram nessa região, mas a ignorância não é desculpa pra desrespeitá-la e certamente não cometerão o mesmo erro no futuro. E aí E aí E aí E aí